Então como é que é essa história do homem que fingiu ser um policial federal para se somar às buscas por Lázaro? Pois é, Felipe, olha só onde nós chegamos nessa história do Lázaro. Se não bastassem as notícias falsas, os fake news espalhados o tempo todo, nesse caso, principalmente nesse caso, por conta das redes sociais, no último sábado haviam várias barreiras montadas aqui no decorrer da BR-070 quando, de repente, um jovem de apenas 23 anos, se passando por policial federal, disse para a polícia de que precisava ir até a tropa dele. A tropa dele, olha só, Felipe, só encerrando aqui rapidinho para contar aqui. A polícia agora sai às pressas aqui. A gente está acompanhando a movimentação o tempo todo. É policiais por todos os lados, veja só. Eles devem ter recebido alguma informação e possivelmente de alguma pista do paradeiro de Lázaro Barbosa de Souza. Aqui do outro lado, Odenti, vamos aqui para esse lado de cá para mostrar, porque a polícia sai de um movimento aqui intenso. Veja só, é correria de veículos de imprensa. Aqui também, veja só, Felipe, a movimentação é intensa. As viaturas vão deixar aqui agora o QG das Forças de Segurança montado aqui no distrito de Girassol, em Cocauzinho de Goiás. Veja só, a gente vê aqui agora a movimentação desses policiais. Já saíram cerca de quatro viaturas aqui do local. Obviamente, teve algum serviço de inteligência que anunciou aí que está tendo alguma movimentação diferente. Para esse lado de cá, os policiais deixam aqui o QG das Forças de Segurança. Vão em direção à região onde possivelmente Lázaro foi visto na última vez, que é próximo ali ao Itamar 3, que é o bairro do pai onde mora, o pai de Lázaro Barbosa de Souza. Olha a quantidade, Felipe, de viaturas já posicionadas, caminhonetes da polícia, das Forças de Segurança. Para o lado de cá também, para a Edilândia, também tem movimentação intensa de policiais. Obviamente, vão chegando informações o tempo todo aqui no QG. E aí, a polícia vai filtrando essas informações e repassando, lógico, para os policiais que vão em direção às matas, ao cerrado, aos rios, córregos e riachos aqui da região, nessa caçada histórica que já dura 13 dias, a Lázaro Barbosa de Souza, aqui no distrito de Girassol. Felipe? E olha só, Tatu, a gente pode dizer com um certo grau de certeza que isso é a apuração de alguma denúncia que possa ter chegado por parte de moradores ou alguma informação descoberta pela polícia que leva essas viaturas, a partir de agora, a algum lugar possivelmente mais próximo do Lázaro. Na semana passada, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás explicou que as forças não ficam buscando ali a região de forma aleatória, que cada equipe da PM e de outras forças que estão nesse trabalho saem com uma missão determinada. Então, essas viaturas agora foram em direção a uma apuração específica que pode ter chegado por meio de denúncia de morador ou por alguma informação coletada pela inteligência da Polícia Militar. Agora, eu vou te perguntar o seguinte, Tatu, retomando aquela história, então, um homem chegou, se passou para o Policial Federal, o jovem de 23 anos, disse que queria ajudar, mas falou que estava atrasado, que não estava encontrando os colegas. Meu Deus, eu não imagino isso, um policial federal que não encontra a sua própria equipe, precisa pedir orientação para poder encontrar o pessoal? Como é que é isso? Pois é, Felipe, voltando a essa história aí, lógico, o jornalismo é o que a gente dá direto aqui. Veja só, esse policial, ele de apenas 23 anos, esse jovem de 23 anos, ele passou por uma barreira, disse nessa barreira que estava atrasado para encontrar a tropa dele, que estava logo à frente na investigação do caso Lázaro Barbosa de Sousa. E foi aí que ele foi detido em flagrante, porque descobriu-se que ele estava praticando falsidade ideológica e também, só para confirmar aqui, o crime de usurpação da função pública. Ele foi detido, reconhecido que não era policial, queria apenas aí estar atrapalhando um pouco a investigação das forças de segurança, então ele foi encaminhado para a polícia judiciária, foi encaminhado para o Poder Judiciário, preso em flagrante por esses dois tipos de crime. Falsidade ideológica e também usurpação da função pública, Felipe. A impressão que me dá é que uma crise tão grave como essa que a gente está vivendo mexe com o emocional das pessoas, ao ponto de que aquela que está no limiar de perder o bom senso, perder o juízo, perder a consciência, enlouquece de vez. Porque uma pessoa não pode ser dita muito normal quando chega numa operação de 270 policiais fortemente armados e sem qualquer experiência na busca de um serial killer, diz que quer ajudar. Muito doido isso.